Oi meninas, eu sou a Mari da Lenoblesse Ambientação para Eventos e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer um arranjo para um jantar romântico. Meninas, há mais ou menos umas duas, três horas, eu postei nos stories aqui da loja um arranjo como uma sugestão para um jantar romântico e na verdade esse arranjo nós fizemos porque era uma encomenda de um cliente aqui da loja, tá? Só que algumas seguidoras me mandaram algumas mensagens perguntando como é que fazia e aí eu resolvi gravar esse videozinho para vocês. Então vamos lá? Então meninas, eu vou mostrar para vocês o materialzinho que eu vou utilizar, ou melhor, que eu utilizei no arranjo. Eu usei essa casca de árvore, uma casca de árvore grande, ela é até um pouco maior, mas nós serramos aqui com uma serrinha para ela ficar mais ajustadinha e ganhar esse formato mais proporcional e aqui ela tem umas rebarbas, não é muito bonito essa pontinha. Então a gente cortou para ela ficar retinha. E eu pintei ela com um spray rose gold, tá? Do outro lado, observe que ela está natural, do jeito que estava lá no coqueiro. Essa casca, ela fica... é uma casca de coqueiro comum, acho que é palmeira, né? Elas ficam bem lá no alto e de tempo em tempo essas cascas, elas caem sozinhas dos coqueiros. Então eu tive a sorte de um dia encontrar essa daqui, eu trouxe ela aqui para a loja, tá? E essas perfurações, nós fizemos com uma serra-copo só para criar um efeito diferenciado nela. Mas a sua não precisa, se você tiver uma casca dessa e você quiser fazer com ela inteira, pode também. Eu é que quis fazer com os furinhos. E esse furo aqui, maior, também foi feito com uma serra-copo. Bom, esse furo, ele está aqui para ele dar um pouquinho mais de estabilidade no meu... na minha espuma floral, no meu tijolo. Porém, se você quiser manter a sua casca inteira, você pode também. A única coisa é que o seu arranjo vai balançar um pouco mais do que dessa forma. Dessa forma, ele dá um pouquinho mais de estabilidade na mesa, tá? Por isso que o meu, ele é feito desse jeito. Bom, aproveitando a mesma tinta rose gold, eu pintei dois castiçais que eu tinha. Esses castiçais, eles são de louça, mas eu pintei... eles eram de louça branca e eu pintei ele de rose gold para criar tudo isso, né? E usei essas duas velas que a gente chama de vela espada. Eu usei ela porque ela é mais larga na base e ela fixa melhor no meu castiçal. Mas se o castiçal de vocês, de repente, é um outro modelo, pode usar uma vela que dá mais certo. Pode ser mini velas também, pode ser velinhas flutuantes. Essa eu quis usar dessa forma. Então, meninas, eu vou prender meu cabelo, que é a primeira coisa a fazer. Porque eu não gosto de montar arranjos com o cabelo solto. E aqui eu vou mostrar o que é que eu fiz. Bom, eu peguei um pedacinho pequeno de espuma floral, não sei se dá para ver, que ele é praticamente uma fatia de espuma floral, olha. Ele está pequenininho. Aqui já está arredondado, porque como eu já tinha montado o meu arranjo, né? E desmanchei ele para vocês verem. Então, ele já está no formato. Mas eu cortei uma fatia de espuma floral no tamanho de tijolo. Eu forrei com um pouquinho de murta, mas bem pouquinho. Observe que dá para ver todo o floral lá dentro, ó. Ele não está bem coberto, tá? E aí eu usei alguns galhos maiores de murta e outros um pouco menor. Então, eu usei ele. Eu vou colocar o meu floral aqui, olha. O meu, ele estava revestido com um plastiquinho e um elástico de dinheiro. Então, é só você colocar para não sujar a mesa. Não sei se você vai ter uma toalha ou não. Ou se for uma mesa de madeira. Às vezes, a umidade, ela pode estragar a mesa. Então, eu coloco um plastiquinho aqui embaixo. Só para dar um acabamento. Então, eu coloquei o meu tijolo. Olha como ele fixou bem aqui, olha. Ele fica certinho. E aí, eu coloquei uma folha, né? Um galho de murta um pouco mais no comprimento da minha casca de ar de palmeira. Essa casca, a gente chama ela de gamela também, tá? Se você for comprar ao invés de encontrar na natureza, você pode procurar como gamela. Então, o meu, a minha murta, ela está ao longo da minha gamela. E aqui, eu usei para dar um ar mais rústico, aquelas vassourinhas. Lembra, meninas, que tem um vídeo onde eu mostro colhendo na natureza e eu estou colhendo algumas vassourinhas? São essas. Só que aqui, eu pintei elas também com o rose gold. Então, ao mesmo tempo que ela está rústica, ela também está combinando um pouquinho mais com a nossa proposta. E aqui, eu tenho, olha, três, seis, apenas sete botões de rosas. Eu já abri as minhas rosas. Eu não vou fechar e abri-las de novo para não estragar. Mas tem vídeo, quem não viu nenhum vídeo mostrando fazer, tem outros vídeos lá no Face ou no canal do YouTube, onde eu mostro abrindo a rosa em detalhe. Então, é só ir lá no canal e procurar. O canal é Lenobless, decoração ao seu alcance. Bom, aqui já estava cortado em vários tamanhos, então eu vou separar os que são maiores dos menores. Eu tenho três intermediárias, duas menores e duas um pouquinho mais longas. Então, essa mais longa, eu vou espetar ela, olha, o corte já está em bisel. Eu vou espetar ela ao longo do meu arranjo. Eu quero dar essa distância maior nele aqui, assim. Então, eu coloquei uma um pouquinho mais longa, tá? Vou colocar a outra, que também é longa, na posição oposta. Está aqui, olha, na posição oposta. Eu encontro um ponto na minha espuma floral, onde eu consigo espetar com conforto. Ela vai ficar levemente deitada, essas duas. Mas a ideia é justamente essa, ganhar distância é um alongamento. As médias, eu vou colocar ela agora, eu vou distribuir elas na extensão do meu arranjo. Olha, olha como é fácil. A gente já colocou três. Nós vamos colocar uma quarta rosa aqui. Desse lado, mais ao centro também, para preencher um pouco o nosso arranjo. Tem uma outra, que também vai mais aqui ao centro. E a última, bem aqui embaixo, numa lateralzinha. Pronto, meninas. Já está prontinho. Então, o mais difícil é você preparar todo esse material. Mas a parte de folhagem, que é a extensão da murta. No caso, eu usei murta, porque a maioria do que eu usei aqui, eu colhi na natureza. Então, a casca de árvore que eu encontrei, a murta colhida na natureza e a vassourinha colhida na natureza. A única coisa que eu comprei aqui, foram as rosas e as velas. Todo o restante, eu aproveitei o que a natureza nos oferece. Então, não tem desculpa para falar que não dá para fazer um jantar, um pouquinho mais caprichado, numa ocasião especial, né? Aniversário do mozão, aniversário de casamento. Ou, quem diria que daria para usar isso aqui também, num jantar de noivado. Para as meninas que ainda não ganharam uma aliança de noivado, e querem fazer um jantar em casa, alguma coisa mais intimista, tem uma mesa mais longa, dá para usar esse arranjinho. Que ele é bem vistoso e você gasta praticamente nada nesse arranjo, né? Uma outra ideia é que, além das rosas, você pode usar outros tipos de flores. Se você tiver lírio, também cabe muito bem, fica muito bonito. Lírio, dedinho de anjo, vamos ver outras flores. Cravos também ficam muito bonitos. Calas, fica maravilhoso um arranjo desse feito com calas. Géberas também fica muito bonito. Eu não aconselho você fazer com flores que são múltiplas, como austroemérias, cravinas, rosa spray, porque são flores que têm muitas florezinhas na ponta da haste, e aí você não vai ter esse alongamento que você precisa para esse formato. Mas é possível fazer com várias flores diferentes. E agora eu vou arrumar aqui o meu arranjo bonitinho na mesa e acender as velinhas, né? Então, vamos imaginar que aqui, uma mesa para duas pessoas, eu vou colocar uma vela aqui, a outra eu vou colocar na posição contrária, e aí eu vou acender a minha velinha. Vamos ver. Não sei se dá para ver, porque a loja é um pouco clara, mas deixa eu tirar a minha baguncinha daqui, que eu não gosto de bagunça. Vou colocar aqui no meu carregador. Olha, meninas, o que não dá para pegar a minha velinha, eu não quero me ter pago. Pronto. Olha, temos até... Já deu uma escurecidinha. Olha que lindo que ele fica. Agora só falta, né? Um prato com um suplá, umas taças bonitas, e isso eu tenho certeza que você tira de letra, porque você, com certeza, é caprichosa, detalhista. Se isso aqui, que é a composição floral, você vai fazer, imagina o que você não vai fazer aqui nas laterais, né? Bom, aqui, eu confesso que se tivesse um toque aqui da Graciette Simeone, com certeza essa mesa estaria assim, mega blaster deslumbrante. Vou até convidar a Gra, para dar um toque final nesse arranjo, né? Gra, o que você acha? Quer encarar? Quer encarar? Quer encarar?